Olá, bem-vindo a mais um episódio do Língua Preta, podcast da Black Media, eu sou o Fel. Eu sou o Mugi. Hoje a gente acabou de soltar o vídeo dos flanantes táticas e por isso o episódio de hoje é com ele, Murilo Romão, o flanante-chefe e o professor Jean Machado, que é nosso amigo de muito tempo, que estuda o skate, antropólogo, o cara é foda, nós trocamos essa ideia para falar sobre o vídeo, acabamos falando de muitas outras coisas, é isso, não é, Mugi? É isso, bora para o Língua Preta que ficou bem louco. Tem coisa nova na loja, tchau, vamos. Tem, ó, peraí, não, eu mostro aqui rapidinho. Tá, então mostra, eu vou mostrar. Ah, essa é nova nova, hein? Ximano, essa marronzinha, hum, calma, calma. Eu não vi ainda. Bixi, ó, bota, ah, não dá para ver aqui no vídeo, tem essa, essa e essa. Toquinhas novas. Mano, vai ter novidade na loja toda semana, mas eu não vou falar disso agora porque a gente vai ver o Língua Preta e vambora, vai, partiu. Já começou, já? Ó, o Fel, já começou. E você, Fel, tá onde? Melhorou, hein? Onde eu estou? É, onde é isso aí? Os computadores já estão fodendo, hein, mano? Eu estou, como a conversa hoje vai ser muito culta, eu estou na Biblioteca de Alexandria, moderna. Eita, porra! Eu olhei rápido, na hora que eu ingressei, eu olhei e eu pensei, pô, o Fel tava na Livraria Cultura? É. Não, não. Tipo isso. E aí, estamos reunidos hoje aqui pra falar do Táticas, é isso? Táticas. Isso, e antes de começar, se você acabou de soltar o Táticas, a pergunta é, qual o próximo vídeo que vai sair, já que você já tá fazendo, que a gente sabe que você é assim, né? Solta um e já tá fazendo dois. É, não. Até que eu tô mais calminho, o Fel, eu tô mais de boa, mano. Tá mais calmo? Tanto mais tempo, assim, mas a ideia é continuar, né, sempre. Mas ainda não tem nome, não. Então, peraí, primeiro, antes eu esqueci, eu fui mal educado, ó. Hoje estamos aqui com ele, Murilo Romão, certo? E outro convidado aqui, que é o Giancarlo Machado, nosso amigo aqui. Se apresenta aí, Gian, vai, por favor. Porque o Murilo Romão é famoso, profissional, skatista, profissional. A gente não é famoso, a gente precisa se apresentar. Como a gente tá no Língua Preta, as pessoas já conhecem eu e o Mug. Agora falta você, por favor, se apresenta aí, quem é você. Pois é. Boa noite, pessoal. Na verdade, não tem que dar boa noite, né? Porque isso pode ser visto a qualquer instante do dia, já que ficará gravado. Mas estamos aqui numa noite para debater o Táticas. E eu sou Giancarlo Machado, sou skatista, mas há muito tempo me dedico a pesquisar o skate, o universo do skate. Eu sou antropólogo, sou professor universitário e, vira e mexe, estou em interlocução com o pessoal do Flanantes, sobretudo com o Murilo, para pensar as potencialidades do skate quando se apropria das ruas. Então, é um debate bem legal, já tem aí, pelas minhas contas, há pelo menos uma década que a gente vem falando sobre isso. E agora tudo isso é sendo materializado em vídeo, toda essa perspectiva do skate nas ruas. Verdade, né, Gian? Faz um tempão já, desde a sua pesquisa da Roosevelt, a gente já trocava ideia, acho que foi por aí, né? Ah, e quando você trampou na tribo também, naquela época, a gente já trocava bastante ideia, né? Que da hora, maior tempão já. Foi uma sucessão de pesquisas, né? Eu fiz a pesquisa de mestrado, fiz a pesquisa de doutorado e essa interlocução se manteve desde então. E sem contar esse período, né, que eu atuei na revista. Legal. Só o Murilo aqui não trabalhou. Só o Murilo aqui não trabalhou na tribo, então. É verdade. Queria aproveitar para parabenizar o Murilo pela escolha do tema, que eu achei que foi o tema mais legal de todas as séries do Flanantes, assim. Acho que é o que mais tem a ver com a prática do skate, acho que tem mais a ver com a prática do skate na rua. Ele é um tema que dialoga muito bem, assim, com o ato de andar de skate mesmo, assim, com aquela coisa mais... Não em interlocução com a cidade, com as outras pessoas, não uma coisa mais... Uma coisa mais prática ali, acho que é bem bacana isso. E parabenizar o Gia pelo texto, que, meu Deus do céu, você... Meu Deus, isso daí precisa virar... Você impresso em algum lugar, em livro, em zine, porque, meu Deus, foi uma obra de arte ali, que você trabalha bem com as palavras. Parabéns. Não, isso aí eu aprendi com o Mug, né? A gente trabalheva na redação, né? O Mug estava ali do lado... Acho que a gente aprendeu com a Cecília, né, meu? É, e com a Cecília, consequentemente. Eu ficava de olho no Mug, consequentemente. A gente tinha alguém ali acima, né, que é a Cecília Manha, a nossa, na época, editora, né? Então, foi um aprendizado com os pares. Muito massa. Ô, Gia, quando você foi se apresentar, você falou primeiro skatista. Você sempre fala que é skatista? Nos lugares acadêmicos e tal, isso é importante também. Depende, depende. Cada evento pede uma apresentação, um foco, um determinado papel, né? Então, aqui a gente está num ambiente especializado em skate, né? Eu já ando de skate há pelo menos duas décadas e não tem como negar isso. Isso mesmo. Gostei. Então, de onde começou o Táticas aí? Quando, Murilo, quando você começa a filmar um vídeo, você já vai com o tema ou depois que já tem algumas imagens que o tema surge? Como que é e como que foi nesse? Então, esse daí foi bem diferente, Fel, porque, assim, geralmente o vídeo, ele parte do espontâneo, né? Está, sei lá, está com alguma ideia, assim, como está sempre filmando na rua, já vai pensando, né? Igual os anteriores, tipo, risomas, já era uma ideia, né? O planotopias, que foi feito na pandemia, assim, meio na louca, assim, né? Tipo, com o que tinha. Só que aí eu tinha, o Jean tinha me chamado para fazer uma disciplina do curso que ele dá de pós-graduação, né, Jean? Depois, se quiser especificar. Mas aí eu fui como aluno convidado. Foi o quê? Foi seis meses, né, Jean? Foi um semestre, né? Era toda quinta, né? E aí, tipo, assim, um dos assuntos das aulas era o Michel Dissertot, que é esse autor que fala do Táticas, né? Que é a invenção do cotidiano, que é o livro dele. E aí tinha que fazer um trabalho final. Estou resumindo bem, assim, né? Foram várias aulas, tinha uma galera, a turma mó da hora, assim, conheceu um monte de gente legal. Foi bem louco, assim. E aí tinha que fazer o trabalho de conclusão. O Jean falou que poderia ser um audiovisual, né? A maioria da galera ia fazer um artigo. E aí, essa possibilidade de fazer audiovisual, aí eu chamei a Júnia, que é a minha amiga da narração. E, mano, não ia ser um vídeo grande, assim. Eu tinha feito isso pra essa disciplina, né? Que são as partes dela narrando, são as imagens de grade. Eu tinha pego imagem daquele pico da Barra Funda ali, o Cotins andando, o Dodô, que é perto da Casa do Mugue até. E aí, tipo, isso tava um trampo dessa disciplina. Aí eu falei, pô, mano, acho que eu vou agora, né? Aproveitar que já é um tema que, pô, eu gostei pra caramba, assim, de pesquisar e tinha muito a ver com skate, né? A gente já falava antes, né? Antes do curso, a gente já falava do Michel Dissertou, você, então, sempre curtiu muito, assim, né? Sempre me falava. E era uma ideia que tava guardadinha, mano. Aí eu pensei, pô, pra esse curso aí, já que eu vou fazer o trampo, você poderia escolher qualquer um dos autores de todas as aulas, sabe? Eu falei, não, vou no Michel Dissertou e tinham vários outros muito da hora, né? Daí falei pro Jean, cada aula dá pra fazer três vídeos, assim, ó, fácil. Que são uns assuntos muito... A matéria chama Dinâmicas Culturais Urbanas, mano. Então, assim, falava de grafite, falava de música de rua, capoeira. Tipo, são várias dinâmicas, assim, mano. Falou bastante do Vale, ali, algumas aulas, né? Então, acho que, pô, se você quiser falar um pouco, Jean, dessa disciplina, é legal pra situar, né? Eu, todo semestre, eu oferto uma disciplina aqui no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Social da Universidade Estadual de Montes Claros. E, nesse último semestre, eu ofertei essa disciplina chamada Dinâmicas Culturais Urbanas, que tem uma perspectiva interdisciplinar de análise de várias questões relacionadas à apropriação das cidades. E aí eu trabalho autores como Henri Lefebvre, David Harvey, Michel Agier e também o Michel Dissertor. E o Michel Dissertor, pelo fato de trabalhar com esse conceito de táticas, né, que se refere à arte manha, à arte do fraco, essa possibilidade de transgressão perante aquilo que se busca instituir, inclusive no âmbito do planejamento urbano, isso trouxe uma relação muito próxima com aquilo que se passa no cotidiano do skate nas ruas, né? O skate é arte manha. O skate, a todo momento, ele busca se apropriar a partir das lógicas citadinas desses praticantes, que acabam por atribuir outros sentidos aos equipamentos, aos mobiliários, aos espaços diversos, né? Então, isso contribui para a cidade no sentido de democratizar os espaços, no sentido de colocar as pessoas nas ruas, mas, ao mesmo tempo, de promover sociabilidade e encontros. E, como essa possibilidade de trabalho final, o Murilo resolveu levar a cabo essa relação entre Michel Dissertor e skate, o que resultou nesse produto, foi essa produção audiovisual que, ao meu ver, ficou sensacional, né? Porque o skate, nessa produção do Flavanantes, é menos uma prática corporal, o foco é menos as manobras e mais a disputa com a cidade, a cidade que está em jogo ali, né? Então, o lance das manobras, para mim, ao meu ver, não é central no vídeo, e sim essa disputa que se trava nos espaços, e mesmo diante dessa arquitetura hostil, essa tentativa de vigilância, né? Os skatistas estão lá, por meio das suas táticas, para subverter as estratégias. Não, e esse tema aí, eu acho que, em todos os vídeos de skate, desde sempre, se você for pegar, esse tema está lá, mano, sempre, todos, todos. Sempre tem, a briguinha com segurança, sai correndo para tentar dar manobra antes dele e te derrubar, não sei o quê, sempre. Dava para fazer esse vídeo só com imagem de arquivos, se quisesse. Você resolveu, filmou coisa nova e tal, você usou até a imagem do maninho lá, tentando soltar o cara do policial lá, do Rambo lá, tipo, mas isso é um tema que você abordou agora nesse vídeo, tipo, jogou o foco de luz nesse tema, mas em todos os vídeos de skate, que eu me lembre, que eu já vi, não são poucos, todos, esse tema está sempre lá, né? Não tem como fugir do tema, sempre está lá. É, não, o negócio é uma... Nossa, o skate é total isso, né, mano? Por isso que desde a primeira vez que eu vi também, eu já imaginava que daria para fazer alguma coisa assim, né, uma coisa, daria para ser uma série até, táticas um, dois, três, porque, mano, daria para só juntar, por exemplo, andou em pico proibido, vai filmando direto, mas quando tiver coisa bem proibidona, vai guardando. E aí cria uma série, né, porque, puta, velho, é muito skate essa parada e outras coisas que a gente vivencia na rua também, né, por andar de skate a gente está sempre vendo, às vezes a galera pichando, você pega a ação ao vivo ali, você pega o cara lá, o camarada da nossa que está com os ovos na parede, lá com tinta, que a gente até citou lá nas aulas, né, Gia, o Borroca, carnaval. Então, acho que vai interagindo com um monte de coisa que está na cidade ali, que está tentando sempre fugir dessa forma de controle, né? Porque, que nem fala no vídeo, a estratégia, ela vem do poderoso, né, que é a câmera, que é o segurança, que é a grade, até o skate stop, e aí o skate vai tentando sempre driblar isso daí, né, com sucesso, na maioria das vezes. Ô, Gia, eu queria que você explicasse um pouco esse lance do frágil, assim, do fraco, né, a arte do fraco. O skate, ele é o... ele representa o fraco nessa dinâmica urbana aí, ele é o elo frágil da cadeia. Explica um pouco esse lance, esse adjetivo fraco nessa questão aí. O Michel dissertou, ele trabalha com a ideia dos sujeitos ordinários. Quem são esses sujeitos ordinários? Pessoas comuns, como eu, você, a sua vizinha, o seu parente, que anda pela cidade, né, só que, ao mesmo tempo, é impactado pela produção da cidade. É uma produção que, muitas vezes, é opressiva, como a gente verificou, né, no vídeo produzido pelo Murilo, onde você tem muitas formas de vigilância, você tem alguns lugares que desconsideram a própria pessoa. Então, parece que a cidade, ela não tem uma certa função social, está muito mais preocupada com a privatização dos locais, com a própria especulação, né, com a propriedade. E o que é que os skatistas fazem? Mesmo diante de todas essas formas de poder, tudo isso que vem de cima para baixo em torno do planejamento, eles, por meio das suas manobras, eles não apenas realizam essas questões corporais, que é, sei lá, mandar um flip sobre um banco, mas são manobras, são artimanhas relacionais também, no sentido de driblar uma segurança, no sentido de negociar com o dono de um estabelecimento para poder andar de skate ali. Então, no dia a dia, eles vão resolvendo esses conflitos por meio de uma série de táticas, né. Então, diante desse poder em torno do próprio planejamento da cidade, eles acabam por estabelecer uma certa rebanche. Eles têm uma maneira muito ardilosa, né, de se colocar na cidade. Eles estão atentos a todas as ocasiões para verificar qual que é o momento certo de ir correndo para descer um corrimão, né. Então, a gente verifica toda essa vigilância em torno das propriedades e, ao mesmo tempo, como que esses sujeitos, eles não estão entregues à passividade, à disciplina. Eles ousam enfrentar tudo isso, né, o que traz um impacto no sentido de desestabilizar a cidade como ela está dada, né. Legal. Sim. E se é uma coisa... Fala aí, Mungu. Fala aí, fala aí. Não, eu ia falar que a cidade, ela é construída basicamente para você entrar no carro, ir até onde você vai, descer do carro e entrar num prédio, numa casa, sei lá. E aí o skate tem que ficar achando o lugar para existir ali, né. Tipo, o pouco espaço que não é para o carro é para o pedestre, sei lá. Ah, e aí a gente chega com o skate ali no meio. E aí é contra todo mundo, vamos dizer assim, vai, é, você tem que arrumar o seu espaço ali entre os carros e entre os pedestres, que já também não tem muito. Então, é uma coisa muito louca, se você for parar para analisar, assim, né, tipo, dá para entender o lado de quem não gosta, de quem vê como sendo legal. Enfim, é muito complexo esse assunto, muito da hora. E você tem vários entendimentos sobre a produção da cidade, né. No âmbito das cenas humanas, são diferentes autores e cada um tem uma compreensão sobre isso. Mas se você parte, por exemplo, de um francês, que é o Henri Lefebvre, que tem uma obra muito clássica chamada Direito da Cidade, ele vai analisar como que o próprio mercado, essa coalizão com certas formas políticas, acaba por tentar criar uma cidade legível, sobretudo para o consumo, é uma cidade orientada para os negócios. E, consequentemente, para reproduzir o capital, para direcionar tudo, né, para o âmbito do lucro, enfim, né, essa produção de uma cidade de mercadoria, você cria um cotidiano programado, você cria uma tentativa de ordenamento. E, quando você cria esse ordenamento, quem são as pessoas bem-vindas na cidade? Sobretudo aquelas que consomem. Já aquelas pessoas que não se envolvem em lógicas de consumo, muitas vezes são trachadas como indesejáveis. É a pessoa em situação de rua, é o skatista, é, sei lá, o artista de rua, porque não está tendo ali uma relação com a cidade pela ótica do consumo. E isso acaba por legitimar, muitas vezes, certas opressões. Inclusive, no senso comum, a gente naturaliza tudo isso. Só, isso aí é um marginal, é um vândalo, é isso, é aquilo, né? Então, você tem esses vários embates, mas, de toda maneira, o skatista, quando ele se relaciona com a cidade, ele está prezando muito mais por essa função social desses espaços. Claro, o conflito, ele é evidente, afinal, espaço público também é conflito, né? Você tem diferentes lógicas, diferentes pessoas. Ali, cada um com a sua própria perspectiva e gera esses momentos de maior tensão. Só que, ao mesmo tempo que você tem essa tensão, você tem muitas imprevisibilidades, como, inclusive, a possibilidade de negociação entre pessoas diferentes, o que acontece no Vale do Angabaú, por exemplo. Você tem uma galera que não tem nada a ver com o skate, sentado lá no memorial, e você tem os skatistas. E, de repente, aparece uma criança, de repente, aparece um idoso. Cada um tem a sua lógica, mas, naquele cotidiano ali, você tem essas aproximações, essas negociações, e há uma coexistência da diferença no mesmo espaço. Mas, no geral, o skate vai contra a lógica do consumismo, então. A prática do skate na rua vai contra essa lógica do consumismo ordenado ali, de ordenar tudo e tal. Você quer um exemplo muito claro de tudo isso? Quero. Basta pensar a Avenida Faria Lima. Vamos rememorar o que aconteceu na Faria Lima com o Beco do Valadão. A Faria Lima tem um dos metros quadrados mais caros da América Latina. E, de repente, os skatistas descobrem o Beco do Valadão e, a partir disso, eles começam a fazer uma série de intervenções naquele local para proporcionar a prática do skate. E aí isso gera uma tensão, principalmente com os síndicos dos prédios ao lado, e, de repente, eles recorrem a uma série de medidas repressivas, chamando a polícia, a guarda municipal e também tentando dialogar com o poder público. Aí o que o poder público vai e faz para tentar retirar os skatistas e colocar uma lógica do consumo? Tenta fazer um food park. Ou seja, você leva food trucks para aquele local para, de certa maneira, repelir esses jovens, muitos deles periféricos, que estão ali na avenida Faria Lima andando skate. Como assim? Uma avenida que é feita pela ótica do trabalho, dos empreendedores, é o centro do poder econômico ali. Os Faria Limers. E aí você tem skatista andando aqui? Então, vamos tentar... Muito simbólico isso, né? Vamos tentar dispersar esses skatistas, colocando aqui um food truck, algo gourmetizado. Você dá um outro sentido para aquilo. Só que aí, só para finalizar, aí, novamente, como que a cidade é interessante, quando eu acompanhei, o food truck não afastou os skatistas, porque os próprios skatistas mediaram com os donos de food truck. Entendeu? Eles compartilharam o mesmo espaço. E essa repulsa aos skatistas só veio se consolidar depois, com outra gestão, quando colocaram os tapumes lá e o espaço foi fechado para o skate. É, primeiro eles destruíram, né, na surdina, lá, às seis da manhã, quando o pessoal foi tentar ver, já não tinha mais nada. Só que é louco essa história do baladão, porque até então ninguém estava nem aí para o lugar, né? Era uma rua sem saída, tipo, os caras estacionavam umas motos lá. Aí, parece que quando o skate começou a fazer, que o pessoal falou, nossa, aqui é um espaço que, né, pode ser alguma coisa. Aí que veio, antes dessa parada do food truck, né, tipo, é só quando alguém começa a usar o lugar que eles percebem que tem um potencial ali, né? Mas ali, nossa, eu achei que... Eu sempre falo para os caras do Roativa lá, eu falo, mano, durou mó tempão, se você for ver, por ser na Faria Lima, né, tipo... Fala aí, não sei, Gê, você acha que durou, o quê, uns quatro anos? É, por aí, eu acho que foi até 2015 ou 2016, eu acho. Nossa, foi um tempão, velho. Foi bastante. E aí, só para fechar esse argumento, para mostrar o lado oposto, né? Aqui a gente vê que quando o skate ocupa a área enobrecida da cidade, os skatistas é eles que são combatidos, né? Então, houve essa tentativa de colocar um food truck ali para repelir os skatistas. Só que nessa mesma época em que os skatistas estavam sendo combatidos ali na região da Faria Lima, o subprefeito da Sé, na época, ele declarou para um portal que queria aproveitar o ímpeto e o destemor dos skatistas para renovar os usos de áreas supostamente degradadas do centro de São Paulo, a região do Bicério, a Praça 14 Bis, e que ele ia estimular o skate lá. Só que qual que era a ideia de estimular o skate nessas áreas supostamente degradadas? É porque eram áreas ocupadas por pessoas em situação de rua, usuários de drogas ilícitas, e aí o skatista, quando ocupar aquele local, ele que ia combater aquele que é mais indesejável do que ele ainda, entendeu? É, eles pegam a escala de indesejáveis e vão agindo conforme ela, né? Então, o skate em determinadas áreas, ele é combatido, mas em outra área ele ajuda a combater. E não é à toa que o Ocean Howell, vocês lembram muito bem aí, profissional dos anos 90, depois virou arquiteto urbanista, ele tem um texto muito legal sobre o caso de Burnside, onde ele traça, inclusive, uma crítica aos skatistas, no sentido de que o skate tem o potencial de ser, os skatistas podem ser uma tropa de choque da gentrificação. Eles combatem, eles são a linha de frente ali, depois a prefeitura vai lá e toma dos skatistas, é isso? Pois é. Não, acho que eles tiram, né, Mug? O skatista, ele vai tirar o grupo abaixo dele. É, então, é. Ele faz a primeira linha do lugar ali, revitaliza a coisa toda, depois é muito mais fácil tirar só os skatistas, né, que já fizeram todo o trabalho sujo ali, vamos dizer. A Roosevelt aconteceu um pouco isso, né, meio sem querer assim, mas a estreia da nova Roosevelt veio ali, foi o skate que ocupou ali de verdade, né, e depois veio um monte de coisa, né. Mas você pensar, o próprio Vale é isso, né, tipo, o Vale tava esquecido, ninguém colava lá, não era um lugar de convivência das pessoas normais da cidade, né, eram praticamente skatistas, moradores de rua e algumas pessoas que trabalhavam ali na hora do almoço e tal. E depois que veio a reforma, né, todo mundo quer conviver lá e o skate só ficou porque houve a mobilização dos skatistas, né. Então, eu tava pensando aqui, eu tava pensando aqui que o Vale hoje lá, o memorial, é a materialização de uma tática, Murilo Romão. É, é totalmente. Sabia disso? Porque, mano, foi a mobilização e a inteligência de tipo, mano, tem que ir por aqui, ó. A gente conhece, sei lá, o Murolo, porque só ficar batendo na porta, gritando lá, não é a mesma coisa do que ter um aliado que já conhece as entranhas e que pode chegar com um projeto no papel. Então, as táticas já foram, estão materializadas lá, aquilo lá existe. Nesse caso, teve tática da prefeitura também, hein, de chegar lá cedo, demolindo, fora dos horários. Acho que teve tática de vários lados aí, de todos os lados. Quando o Michel acertou, ele trata de dois conceitos, estratégia e tática. A estratégia seria o poder e a tática seria justamente essa forma de... Driblar a estratégia. É. Então, é interessante que, nesse caso específico do Vale do Anhangabaú, aquilo que era uma tática, no caso, o skate de rua se posicionando pelo vale e tudo, isso é capturado por uma lógica institucional, né, no caso do poder público municipal, o que acaba por se tornar uma estratégia, que a gente tem que pensar também, o Vale do Anhangabaú, você tem toda uma metodologia importada, né, do arquiteto Yangel, de cidade para pessoas, e a prefeitura estava enfrentando muitas críticas decorrente de uma suposta falta de diálogo, principalmente com aqueles que ocupavam o Vale do Anhangabaú antes da demolição. Então, a gente pode ver isso também como uma tentativa de mitigar essas críticas, incorporando os próprios skatistas, no sentido de falar, olha, a gente atendeu aqui esse grupo que tradicionalmente ocupa o Vale do Anhangabaú, enfim, né. Pra eles foi perfeito, né. Não, e tanto que eu lembro, tanto que eu lembro que quando a gente estava indo lá nas primeiras reuniões lá no Vale e tal, que foi na porta da prefeitura, tinha uma galera que não tinha nada a ver com o skate, que eram uns senhores lá, lembra, Murilo, tal, que os caras, tipo, teve até um conflito ali de ideia uma hora, porque, tipo assim, os caras não estavam lutando pra ter um lugar pra andar de skate no Vale Novo, eles estavam lutando contra a obra em geral, não era a conversa, era diferente, era outra coisa que eles queriam, tá ligado? E aí, com certeza, mas aí é o joguinho de interesse, porra, vocês querem falar que estão ouvindo as pessoas, dando um memorial do jeito que a gente quer, não sei o quê, pro skate valia muito a pena essa negociação, né, velho, tanto que hoje tá sendo lá o pico mais usado dos últimos tempos aí, vai ser por muito tempo ainda, e aí é essa negociação com quem tem o poder, com quem não tem, é sempre assim, você não pode ser ingênuo de achar que, não, não, é verdade, os skatistas são muito legais, vamos fazer um negócio deles que é muito legal, isso não vai acontecer nunca, né, cara? Ah não, os caras ali, foi bem esperto, e por isso que eu coloquei a história do bigode no fim do vídeo também, da Roosevelt, sabe, do enforcamento, tá ligado? Porque, beleza, ali no Táticas é o gordinho encerrando, né, que é o moleque do Carandiru também, ele dá o flip nose no Holy Hill no Vale Novo, e ali tá tudo bem, feliz, ninguém falando nada, sem repressão nenhuma, skate bonitão, pá, olímpico, legal. Aí já cai pra Roosevelt, que foi, sei lá, 2013, acho, pra dar uma relembrada nisso daí, tipo, você pode voltar a qualquer hora, sabe, tipo, esse tipo de repressão, porque, mano, no Vale tá assim, mas e no resto da cidade? Não, não é que ele pode voltar a qualquer hora, ele ainda existe, né? É, ele tá aí, ele tá aí. Quando é importante, assim, quando é conveniente, o skate ele é bem aceito, mas na maioria do tempo ele ainda é rejeitado, né? Ele é aceito quando ele tá domesticado ali, né, tipo, ah, andem aqui. Por isso que a gente ficou impressionado de poder andar nesse novo lugar, porque é pra gente, eles iam deixar a gente andar só lá na parte das pedras, ah, vocês lutaram tanto pra isso, então anda só aí. Aí quando abriu, nos primeiros dias não tava podendo, mas chegou uma hora que liberou, assim, né, tá podendo de domingo só. Então, acho que eles perceberam que o skate que ia ficar lá horas movimentando o lugar. Porque o pessoal vai ali, vê a exposição, vê o espetáculo lá, eles contratam uns uns caras de circo, assim, as paradas dessas de Snipe, mas o skate que fica ali três horas, quatro horas tentando manobra, sabe? Então dá um movimento pro lugar ali, então eles, isso vale mais a pena do que pensar nas bordinhas que tá gastando, sabe? Tipo, isso é básico, né? Vai gastar. E essa questão do vale, eu acho ela um tanto emblemática, porque demonstra essa força do skate urbano, né, do skate cidadino. Porque os skatistas, eles não queriam uma pista de skate como compensação, eles queriam o vale, queria essa coisa mais difícil pra andar de skate, se apropriar da dimensão material da cidade. E aí eles buscaram a construção deste memorial, que pra mim é algo quase que inédito, né, no país. A gente já teve alguns outros exemplos, como a própria Praça 15, que você tem uma cena muito forte ali no Rio de Janeiro e tudo, mas o vale, ele representa essa conquista do skate de rua, e o Rafael Murolo, né, que foi uma pessoa que ajudou muito nessa interlocução, uma coisa que eu acho importante resgatar é que ele contribuiu pra produção de uma cartilha de equipamentos skatáveis, que inclusive foi incorporada pela SP Urbanismo. Então a gente começa a ver, na própria cidade de São Paulo, um outro tratamento relacionado ao skate, que extrapola essa ideia esportiva, preso à pista. Se você for lá no site da SP Urbanismo, você encontra essa cartilha de espaços skatáveis, ou seja, de que maneira a gente pode incorporar o skate nas ruas sem necessariamente espantar outras pessoas, combater demais cidadinos, mas promover justamente essa coexistência, né, o skate sendo um elemento, dentre outros, no mesmo espaço. E assim, eu não sei se foi de fato implementado em algum espaço da cidade, mas a mera produção dessa cartilha e constar lá no site da SP Urbanismo, eu acho que pra mim é um ganho tremendo pro skate de rua, né? Será que a gente pode dar umas carteiradas com essa cartilha ali no site, chegar num guarda municipal ou numa polícia militar que tiver, sei lá, fazendo algum tipo de impressão e falar ó, existe essa cartilha e tal. É meio foda porque... Você vai tomar ali um tapa na cara, Mug. Essa cartilha foi antes de tudo isso que a gente tá falando, foi lá pra 2015, eu acho, 16 talvez, né, Lugia? E a gente já usou ela, já deixou impressa, só que, véi, você vai mostrar isso pro policial militar, o cara vai falar, tá bom, né, mano? E aí, só... O cara não sabe ler, né? Ah, você vai andar em qualquer lugar só porque você tá com o papel ali. É pras situações, assim, especiais, tipo uma pracinha, a gente vai falar, não, mano, a gente não quer zoar esse banco, a gente tá só usando ele aqui, né, tipo, ninguém quer destruir o lugar, é uma questão de conversar, mas eu acho que carteirada mesmo, Mug, é foda, mano. É, mas eu acho que é legal às vezes a gente... Legal ter. É muito bom que exista, né, mas muita gente nem sabe que isso... nem os skatistas sabem que isso existe, né, muito menos os próprios policiais, então é legal, de uma certa maneira, não da carteirada, mas informar um a um, né, cada vez que a gente tomar um enquadro, fala, mano, existe uma orientação da prefeitura que estimula a prática em espaços urbanos e tal, então acho que é legal a gente repensar ali, ter um bom senso pra, se a prática não tá ali, né, enfim, gerando muita coisa, muita conturbação, ela é válida e bem-vinda, né? Sim, mas a minha dúvida é essa, essa cartilha aí é o que eles apresentam pra, sei lá, pra GCM, pra PM, alguma coisa do tipo, ou fica só lá no site? No site da gestão urbana. Qual que é o papel real dela? É como o GCM tem que se comportar pra esporte urbano, não é só skate, pode ser partilha, das PMX, essa cartilha, ela é pra orientar a intervenção em determinados espaços, mas é algo facultativo, então assim, tudo vai da boa vontade de determinada gestão e de determinado segmento do poder público, mas a grande questão é, no âmbito do próprio poder público, da própria prefeitura, o skate não tem um consenso sobre ele, se você vai na Secretaria de Esportes, eles tratam o skate de uma maneira, se você vai na Secretaria de Cultura, é uma outra vertente, se você vai na parte de urbanismo, é outra, então o skate, ele tá em disputa, os sentidos dele, dentro do próprio poder público, então se você tenta amparar, por exemplo, num viés, né, da incorporação no espaço urbano via essa cartilha, você pode chegar um agente, um policial, tudo, e se amparar numa outra coisa, né, uma outra perspectiva que preza pelo uso oficial de um banco de praça. Sim. Até depredar patrimônio público, né, os caras, essa é a mais antiga, né, que falam. Desde sempre, assim, quando a gente, sei lá, quando eu era menor, era a primeira coisa era que você tá depredando patrimônio público, né. E aí, e aí, eu acabei pensando uma coisa agora, porque às vezes, sei lá, quando a gente posta no Instagram da Black Media lá, Bolsonaro é um merda, por isso, 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 aí vem, sempre tem um comentário que é tipo assim, para de falar de política, porque eu achei que só falava de skate, e a gente tá falando isso aqui, então não dá pra deixar mais claro a importância de, por exemplo, ter um cara, alguém, uma mulher, uma mina, um cara, que anda em de skate, fazendo política pública dentro das instituições, assim, porque isso, às vezes, muda toda uma repartição, muda um direcionamento, tendo alguém lá que nos entende que é da nossa, da nossa turma, vamos dizer, e aí você tá falando, é importante, porque às vezes é alguém que libera um pico que nunca pode andar, e aí, por causa da política ali, então tem tudo a ver. Quem fala que não tem a ver, só acha que, sei lá o que que acha, mas tá totalmente errado, porque tem a ver pra caralho, tá ligado? É igual esses decks de madeira, Fel, você viu que tem um novo na Parada Inglesa aí, né, essa é da Zona Norte. Mano, ali, a gente começou a andar, ninguém falou nada, tá ligado? Tipo, normal, assim, ó, tiraram a faixinha de estreia lá, e isso é de um projeto já antigo da prefeitura, esses decks de madeira tem no centro, tem na freguesia, tem vários, e o da Parada Inglesa foi totalmente aceito, assim, ó, a galera do skate usando, porque, não sei se é por causa da Olimpíada também, mas parece que já tá mudando a cabeça, assim, tipo, eles estão entendendo que o skate é praticado também na rua, não só na pista, sabe, tipo, aí vê sempre filmando também, os caras meio que tá respeitando mais, parece, assim, ultimamente. É, e eu acho que a ideia é justamente essa, né, porque quando a gente trata de política pública, são várias pessoas com diferentes intenções na cidade, né, então, ao invés também de se pensar apenas em obstáculos skatáveis, é justamente permitir esses usos mistos, então, como acontece nesse deck de madeira, um deck de madeira, né, você tem ali criança que pode brincar, você pode, o morador em situação de rua, descansar em determinado momento, e você pode andar de skate também, né, porque se a gente segmentar simplesmente no skate, a gente contribui pra uma cidade que acaba por excluir também, a gente não é único na cidade, então, de que maneira um obstáculo, ele pode ser resistente, a ponto de aguentar um truck passando, mas, ao mesmo tempo, de comportar outros usos. Total. Madeira plástica era boa, né, tipo, assim, eles tinham que revestir esses decks com madeira plástica, isso a gente fala desde a época do Beco do Valadão, que tinha um banquinho lá da, acho que quando teve algum evento da Adidas, eles deixaram o banco de madeira plástica lá, ô, o bagulho não gasta, mano. Não estraga, né? Não estraga, velho, a pista lá da galera lá de Porto Alegre, do Luan lá, matriz skate lá, é com essa parada, mano, e desliza pra caramba e não gasta, então, tipo, é uma questão deles, porque parece que às vezes a presença é indesejada mesmo, não é tipo, ah, eles estão quebrando, não, é que não é pra ter mesmo, mano, tipo, o skate vai na pista, sabe? É difícil, mano, explicar. É, e eu acho também que é diferente, por exemplo, você vai andar num prédio que é privado, tipo, ter um corrimão ali, é uma repressão diferente do, porque é o segurança do lugar ali, não é o GCM, APM, é o segurança ali, acho que é diferente, como que é? Nossa, o cara joga água, mano. O cara... Acho que depende do temperamento, né, eu acho que o segurança privado é pior, porque ele tá defendendo propriedade privada, né, o polícia, ele tá defendendo o público, até, se for ver, você tem argumento, a não ser que foi num lugar, assim, muito, você dá muito azar, assim, né, mas nas experiências que eu tive, assim, segurança privada é bem pior, os caras jogaram água na câmera aí nesse vídeo, mano, tipo, lá na Vila Olímpia, com a mangueira, assim, pra cima, e o Moisa foi lá e correu atrás dele, o cara saiu correndo com a mangueira, depois voltou com a faca. Tipo, mano, as ideias, que a gente tava de boa, assim, não vai ficar brigando na rua, né, mas o cara voltou com uma faca, mano, você é louco, imagina, isso quando não tem arma, né, na parada. No vídeo anterior, no Ludens, o cara puxou o revólver lá pro Vitor do Downhill aí, tipo... Ô, Murilo, você acha que qual que é o tamanho, assim, o peso de uma tática em relação a uma manobra, assim, eu vou explicar melhor o que eu tô querendo dizer, assim, a gente sabe que tem picos que, enfim, por serem proibidos e tal, o acesso é difícil, sei lá, muito movimentado, tem que se criar uma tática muito grande, às vezes, pra dar uma manobra mais simples, tá ligado? Então, isso acaba valorizando o ato de andar, a tática valoriza ali a manobra em si e tal. Explica pra... Como que isso funciona aí no mundo do skate e como que você tentou retratar isso através do vídeo. Porque acho que o seu vídeo retrata isso muito bem. Tem muito vídeo que a gente vê, sei lá, uma manobra de 4 segundos, algumas poucas pessoas sabem que é super difícil andar ali e tal, às vezes, quem já colou no pico, mas a gente não sabe a real dificuldade que o cara teve pra, enfim, conseguir descer um corrimão, às vezes. É, porque esse tipo de imagem fica meio que na hora dos créditos ali, galera, né? Pode crer, viu? É, nesse vídeo em especial, tipo, a intenção foi essa, quando vocês percebem que as manobras são mais simples é porque tava osso, tipo, os primeiros domingos que a gente andou no vale não tava podendo andar, que é umas manobras do Marcião, que tem um black power, assim, uma pequenininha. Dá pra ver que é uma parada mais simples porque, tipo, tava osso, os guardas não tava deixando, então, mas eu acho que vale a pena, quando o lugar é muito proibidão, uma parada simples porque, sei lá, quem mora aqui, quem tá vendo, assim, os lugares, sabe que é proibido, assim, que nem, mano, aqueles picos que tem lá no Ibirá, Memorial da América Latina, vocês já fizeram sessão lá, né, Mugi? Ali, mano, é um all ride na parede, é uma coisa que você vai voltar rápido porque você não vai ter tempo, né? Eu tenho um bom exemplo. Mugi, Okamoto, Aeroporto de Barulhos. Nossa, verdade, verdade. Escultura da Tomi Otaque. Não, e depois a gente ainda fez o Chapadriver lá com o Luama. Não, mas isso aí, a escultura tinha acabado de ser inaugurada. Pode crer. Sei por quê, desde 2009. Acho que em 2009. Você imagina, uma escultura da Tomi Otaque no aeroporto de Barulhos, numa área completamente vigiada. Aí vai o Mugi, o Okamoto, e de uma maneira muito sagaz, consegue fazer uma foto de uma manobra simples. Eu não lembro qual manobra que foi. É um aéreo. É um creio, era. É, um creio é, que tipo, é uma coisa básica. Uma capa, né? Uma coisa básica no skate. Porém, devido a essas táticas que vocês utilizaram para conquistar o espaço, isso foi contemplado com a baita de uma capa de revista de skate. Então, a capa da revista ali, o que estava em jogo não era a manobra em si, mas aquela baita foto na escultura da Tomi Otaque. É verdade, é o mesmo. Por isso que é a vitória do tempo sobre o lugar, né? O Gia que fala no livro. É a vitória do tempo, porque é uma brechinha que você achou ali, você conseguiu fazer a foto, o japonês conseguiu fazer a manobra, e vocês conquistaram o espaço, pelo tempo, né? Pela brechinha. É, e eu vou te falar, no dia do Chapa Driver que eu falei, que a gente foi lá com o Chapa, com o Luan, o Pablo Vaz também estava, que ia fazer foto do Luan, a gente até conseguiu andar bastante tempo lá, mano, para os caras virem. Estava meio anoitecendo e tal, e aí, sei lá, o Luan tentou várias vezes, eu não lembro se ele deu um flip to fake, lá não lembro, mas, tipo, o Chapa deu a manobra dele umas duas vezes, o Luan deu umas três, e deu o tempo de fazer tudo lá, aí o cara chegou, aí já era. Mas o cara foi de boa, então depende muito de quem é também que vai chegar para te tirar dali, né? Porque às vezes pode virar uma treta, às vezes você sai de boa dando autógrafo, tá ligado? Muitas vezes o guarda, ele pira em skate, mano, tipo assim, o cara não quer que você pare, às vezes nem gosta do chefe dele, vai saber o que está pegando. Teve um desses primeiros domingos do Vale, o cara foi falar para a gente parar de andar, e ele perguntou ao mesmo tempo onde é que ele comprava um skate para o filho dele, tá ligado? Tipo, não pode andar, mas, mano, meu filho está querendo andar, como é que faz aí? Aí a gente falou, vai na galeria, né, aqui do lado e tal. Então, tipo, você vê que às vezes o cara nem quer, mano, tá protegendo, ele nem vê nada demais no skate, ele até gosta. Sim, sim, a maioria, assim, tem uns que são filhos da puta, mas a maioria só está trampando, vamos dizer, o cara só está trabalhando, o cara não pode perder o emprego, o cara viu lá na câmera, ô, tem gente destruindo o nosso corrimão, vai lá tirar. O cara tem que ir lá tirar. Mas aí é o jeito que você chega para trocar essa ideia, e isso faz toda a diferença do mundo, né? É isso. Ô, Murilo, uma outra parada legal que eu achei que seu vídeo ilustrou bem, assim, é como a própria repressão cria as novas táticas, e isso acaba valorizando as manobras, né? Que eu acho que o exemplo do piquinho ali, que tem os pregos aqui perto de casa, na Santa Cecília, primeiro tinha as paradas de ferro, depois os pregos, assim, antes não tinha, né? Então aquilo vai mostrando como que as táticas vão se adaptando, né? Primeiro os caras andavam de domingo, porque era o dia que dava para andar, e não tinha nenhum tipo de artefato físico para impedir o skate. Daí os caras soldaram umas paradas, daí a galera arrancou, a própria galera de rua também arranca para, enfim, vender o metal. Daí os caras chumbaram uns pregos, aí a galera continuava andando, se adaptando às repressões físicas ali. É muito louco isso. Fora isso, Mug, tem algum morador ali que é muito desalmado. Já tacaram o azulejo dali, do andar, sei lá qual. Já tacaram o óleo. Uma vez eu fui fazer uma foto com o Choppa, tacaram o óleo, mano. Você tem noção do que é tacar óleo em equipamento de... Porra, mano! Qualquer pessoa, né? O Choppa queria pegar o cara, velho, porque é muito louco. Então esse lugar em especial, por isso que eu pus bastante imagem dele, que é o que você falou, ele teve várias fases de skate-stop. Primeiro era só a barrinha, depois os caras viram que não dava, era prego, 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 aí barra de ferro. Tanto é que ele é inteiro pichado, mano. Porque assim, não é só o skate que ele tá tirando ali. Não quer que tenha nada, velho. Então é totalmente pichado aquele lugar, com várias mensagens, tag, nossa, mano. Muita coisa, velho. Tipo, é um lugar que ele é agressivo e ele recebe agressão, né, mano? Sim. A galera vai andar, a galera vai pichar, porque ele é inteiro branco. Não adianta ali, nossa, mano. A barra fundo ainda, tipo, odiado esse lugar, assim. Você vê que... Muita treta aí. E o... Acho que o Felipe de Vec que o Cauê deu ali, mano, foi muito cabreiro, né? Muito sagaz, assim. Foi... Foi tática, mano. Foi bem tática. Ser bem ilustrativo de... De como driblar ali, ir driblando, ir driblando, e... A gente sempre vai conseguir um jeito de ou tirar o skate stop, ou andar por cima dele, ou repensar o lugar, né? É, o skate stop, ele vira um obstáculo a mais, que deixa o lugar mais... Tinha o Centro Cultural São Paulo, que tem aquele caninho no começo, assim. Sim. E o ali deixa o pico muito difícil, mano. Se fosse uma rampa reta, o legal do pico é você entrar de olho, dar a manobra, sair. É o que deixa interessante o skate de rua, essa adaptação, né? Constante. Ô, Mugui, eu sei, você, como fotógrafo, você também, fotógrafos e videomakers, também tem as táticas pra não... Tipo, eu lembro, não, tem que andar sempre com uma revista no... Você anda com a revista na mochila, porque aí você dá a revista pro cara, e fala, não, a gente tá trabalhando, inclusive, pega uma pra você aí, olha como a gente é legal, tá bom. Fala aí umas táticas. Não, e tem várias táticas de... Vai, vai. Às vezes você faz uma foto, você sabe que o lugar é proibido, e já aconteceu muitas vezes, principalmente quando a gente invade lugar, seja privado ou público, né? Se a gente é pego lá dentro, mesmo que já tenha rolado a sessão, muitas vezes os caras fazem a gente apagar os cartões, né? Porque eles não querem que a imagem saia lá. Então, muitas vezes eu ando com dois cartões, tipo, um já meio que no bolso, então, se eu vejo que vai vir polícia, eu já troco o cartão, faço umas fotos do lugar pra falar que eu tô ali usando aquele cartão diferente, e se eu já fiz a foto da manobra, eu, pelo menos, já tenho salve em outro lugar, e o cara não vai pedir pra eu apagar, né? Mas é normal, tipo, ficar vigiando o lugar pra saber o horário, enfim, táticas são táticas, né, Mug? O mais tático de todos, né, Mug, que a gente comentou hoje, o mais tático é o Vitor Susekand. Ele é o mais, mano. Eu queria muito que tivesse... Por quê? Por quê? Contei. Por quê? O Vitinho? Ele vai um dia antes, né, Mug? Ele prepara o pi... Não, acho que... Fala aí, Mug. Mano, o Vitinho, assim, ele vai andar de skate em algum lugar pra fazer missão, ele fica indo lá muito tempo antes pra arrumar o lugar, tipo, se precisar serrar alguma coisa, se precisar fazer um acesso de cimento ou... Mano, o que quer que seja, ele, sabe, ele estuda o lugar mesmo. Pra mim, o Vitor, quando eu comecei a ver essa parada, só vinha ele na minha cabeça, assim, de tudo que eu já presenciei, os horários dele também, nossa, ele é total tático, assim. O Vitinho, aquela parte dele lá da... Aquele anda na cachoeira, no fim, aquilo ali, mano, é tática total, assim, é muito foda. Tudo que ele fez ali e a intenção que ele coloca nas paradas, assim, é muito sinistro, mano. O Vitinho, eu conheço ele desde criança, assim. Ele e o Dodô, né, eu ia pra Floripa. Então, mano, o cara... Vitinho é foda, velho. Essas paradas aí de tática. Ô, Gio, eu queria te perguntar um negócio. Como que é... Quando você... Porque eu tô aqui, eu tô aqui com o seu livro aqui, ó. É esse aqui? Não, brincadeira. Esse aqui é o Conde de Monte Cristo. O seu é esse aqui. Certo? Certo. De carrinho pela cidade. A prática do skate em São Paulo. Eu lembro que quando eu li, eu li quando eu comprei, faz muito tempo já, eu não... Acabei não lendo de novo, mas eu me lembro que pra mim, pra gente que é skatista, que faz isso, sei lá quantos anos, é meio que uma explicação do que tudo que a gente já sabe. Só que você tá tentando colocar nos termos pra quem nunca andou de skate ler e entender por que que o cara viaja, sei lá quantos quilômetros, pra estar no Sampa Skate, que é um campeonato. Como que é esse trabalho de, tipo, falar de skate em meios que não sabem nada de skate, a não ser que é uma madeira com quatro rodinhas, tá ligado? Como que é? Como que tem que ser feito? Como que você faz isso? É um desafio e tanto, né? Mas eu, como eu disse, eu sou antropólogo e uma perspectiva cara, a antropologia urbana, que é a minha área de especialização, é a possibilidade de, grosso modo, estranhar o familiar. É você pegar aquela questão um tanto corriqueira e ter toda uma narrativa, contar com a colaboração de vários interlocutores, participar dessas situações concretas, pra escrever na sua pesquisa, no seu texto, aquilo que tá passando, né? Ter essa perspectiva empírica. E, no caso das minhas produções, é tentar sistematizar ao máximo qualquer tipo de coisa, seja um termo utilizado pelo skatista, por exemplo, a ideia de pico. Eu não vou colocar simplesmente a pico de uma maneira corriqueira, mas sem antes explicar os vários sentidos que isso pode carregar. Então, assim, um pico pode se referir a um equipamento urbano que é utilizado a partir de outros sentidos, né? Então, se pra uma pessoa qualquer, um banco de praça é pra se sentar, pro skatista, um banco, ele pode ser apropriado pra deslizar com o skate. Um corrimão não é pra dar segurança, mas justamente pra proporcionar um desafio pra quem anda de skate, né? E aí, considerando não apenas um público acadêmico, mas também um público leigo que tem acesso a essas produções, é algo muito claro ter que detalhar tudo isso, Deixar de uma maneira mais evidente possível os vários sentidos que determinado termo, que determinada situação, que determinada categoria pode evocar, né? Sim. Por isso que, às vezes, eu tenho que fazer muito trabalho de campo, vocês se lembram, eu ia tanto no mestrado quanto no doutorado, eu ficava lá na Praça Roosevelt vários dias, conversava com skatista de várias gerações, com fotógrafos, videomakers, dono de revista, empresários, pessoal das confederações, tentava entender esses vários sentidos em disputa do skate, porque o skate ele não tem um único significado, ele não tem um único viés, como diria o Klaus, eu sempre me recordo na entrevista que o Klaus me deu, na época do meu doutorado, quando ele dizia o seguinte, para mim é a melhor definição sobre skate, ele falava, olha, o skate é incategorizável, ele é o que você quiser, ele é o que você quer, entendeu? Ou seja, a própria definição dele é uma não definição, é algo aberto, é uma obra que permite múltiplas leituras, né? Então, qual que é o seu skate? O que o skate é para você? Só que a gente que está inserido no universo do skate sabe muito bem como que esses sentidos eles entram em tensionamento. Você tem um viés da consideração brasileira de skate, você tem um viés, por exemplo, do próprio Flanantes, que é uma prática espacial, você tem outro viés de uma galera que está muito envolvida com a relação com outros esportes de prancha, que acabam colocá-lo na ideia de esporte radical, entre aspas, né? Então, assim, são várias... Não, e até num nível pessoal, assim, essa, acho que uns dois línguas pretas atrás, a gente entrevistou, trocou uma ideia com o Felipe Nunes, tá ligado? Para ele, o skate é uma outra coisa, o cara perdeu as pernas no acidente, e o skate meio que deu uma liberdade para ele, que às vezes nem a cadeira de roda dá de andar no Brasil, que as ruas é tudo um lixo, tá ligado? E aí, para ele, virou um meio de estar mais livre, ele que não tem as pernas para andar, ou o Vini Sard, tem uma galera, hoje em dia, que usa o skate, porque literalmente não tem a perna, e o skate vira a perna da pessoa. aí depois vira um negócio de manobrar, tá ligado? Depois que o cara pega o skate para usar, para ir ali, ir no mercado, ir não sei aonde, aí ele começa a falar, puta, mano, vou dar um flip aqui com a mão, tá ligado? E aí, vira o Felipe Nunes, tá ligado? Que o cara é um inacreditável o bagulho que o cara faz. Tipo, é muito louco você pensar que é exatamente isso, para uns pode ser só um, descarregar o dia ruim depois do trampo, para o Murilo Romão é o dia inteiro na rua filmando os caras, tipo, o Mug faz foto, a gente está aqui falando sobre, mano, para cada um é uma coisa mesmo, é isso mesmo, muito louco isso, por isso que skate é tão legal, por isso que a gente está aqui, não é mesmo? E por isso também que assim, uma coisa legal que a gente, talvez seja bom falar, é que muita gente está estudando skate ultimamente, assim, né? Uns anos para cá, beleza, a gente está falando do Jean aqui, antropologia urbana, mas, mano, várias matérias, assim, ó, a galera dá vários salves, assim, pelo menos no Instagram do Flanandes, assim, tipo, eu estou pesquisando skate, e, mano, é muito louco isso, porque, hoje, eu participava de um e-mail lá, mano, que tinha, do Tony Honorato, faz muito tempo, estava muito na pegada de skate, eu nem via muito essa parada, mas, assim, de lá para cá cresceu um monte, né, mano? Tem muita pesquisa sendo feita, assim, né? Tem vários caras que deram uma contribuição fundamental ao skate no âmbito acadêmico, né? O Flávio Ascânio, todos nós conhecemos, aí de São Paulo, na área da educação física, né? Ele já fez cursos, né, no começo deste milênio relacionado ao skate, outras práticas, tem algumas publicações, a gente não pode esquecer do Leonardo Brandão, que é historiador, né, que tem um livro fundamental, que é o Para Além do Esporte, e também a Cidade, a Tribo Skatista, O Léo é um cara que inspirou as minhas pesquisas, eu comecei há 15 anos, só que antes disso o Léo já estava fazendo pesquisa sobre skate lá em Santa Catarina, e é um cara que é skatista, você vê as imagens do Léo, nos anos 90, cara, o Léo, ele tinha nível... Isso aí nos vídeos, né? Isso aí nos vídeos, o cara tinha nível para virar pro, se ele focasse ali, sabe? Mas então, Jean, aí que tá, aí que tá, o cara não pode ser muito bom, senão ele não vira o estudioso, entendeu? Ele vira o pro, tá ligado? Essa é a realidade, essa é a verdade, se eu fosse muito bom, bom pra caralho, talvez não tivesse black media, tá ligado? Eu ia estar viajando, eu ia estar lá em Paris, agora, pá. No game, né, imagina o Fel no game. Não, é verdade isso, eu já pensei muito nisso, se o Mug fosse o melhor skatista do Brasil, ele talvez não tivesse virado fotógrafo, tá ligado? Se o Jean fosse muito bom, ele não estaria aqui como doutor e antropólogo, entendeu? Tem que ser um pouquinho ruim pra ser bom em outras coisas, senão, fudeu, ia ser só o próprio. É, é verdade. Mas eu tava vendo esse bagulho do Léo que você falou, Jean, que eu tava lendo um texto dele esses dias também, de alguma coisa que foi publicada dele também, e é isso, a sensação que dá quando eu leio uma coisa dele ou sua, é bem isso, são coisas que eu já conheço há muitos anos, só que você não parou pra analisar como que nasceu, ou por que que a gente faz isso, a gente só vai lá e faz, e aí o seu trabalho é meio que pegar e pensar sobre por que que o skatista faz isso, tá ligado? E aí você analisa, que você chega nas causas e nas consequências de tudo isso, é muito louco, é muito legal, porque até quem já conhece tudo que você tá falando, vê por um outro lado, que até pra você deve ser isso, tipo, você fala, nossa, mas por que que o sampa skate era tão importante? Daí quando você vai estudar o negócio, você fala, puta, é por isso, reunia todo mundo, e vinha de não sei da onde e tal, é muito louco, né, você analisar coisas que você já conhece, quando você vai ver, você conhece só metade, na verdade, você não parou pra pensar por que que ela existe, é muito legal isso. Hoje, tem alguma área do skate, assim, sei lá, alguma área em geral, você acha que falta ainda algum, sei lá, que você sente falta de algum estudo acadêmico, assim, tipo, eu lembro que eu me formei na faculdade, acho que em 2007, e aí eu fiz o meu TCC sobre skate, né, e a primeira coisa que você tem que fazer é pesquisar sobre coisas que tenham de skate, eu lembro que na época tinha praticamente nada, assim, tinha muito pouca coisa, e vocês falaram cresceu pra caramba, mas o que você acha que ainda falta, qual área, ou qual assunto você acha que ainda você tem vontade de estudar, ou você tem vontade de que alguém estude, assim, academicamente, que tenha relação com o skate? Olha, hoje em dia, o skate, ele tá presente em várias áreas, sabe, não apenas nas ciências humanas, mas até mesmo em ciências sociais aplicadas, na área, sei lá, da administração, da economia, da fisioterapia, quando a gente vai pro âmbito da saúde, enfim, então, permeia diferentes áreas do conhecimento. Agora, em termos de temáticas, sobretudo aqui no Brasil, eu vejo que ainda tem algumas questões que merecem aprofundamento, por exemplo, a pauta do racismo no skate, a gente fala muito de que o skate é uma família, no entanto, a gente sabe que não é bem assim, dentro do próprio skate tem racismo, tem intolerâncias, tem práticas machistas, e isso se reflete, inclusive, entre os patrocinadores. Nas equipes, né? Nas equipes, em vários momentos. Você pode perceber que tem muitos patrocinadores que não tem a menor preocupação social em formar a equipe. Então, geralmente, quem ganha patrocínio, às vezes é um cara que já tem condição de comprar uma peça, ao passo que uma galera que faz um baita de um corre, que está lá nas áreas mais periféricas da cidade, que está fazendo vídeo, que está correndo campeonato, mas que não tem, às vezes, esse estereótipo que se almeja de um skatista, às vezes o cara acaba sendo preterido, né? Então, tem que colocar o dedo nessas feridas do próprio skate, no sentido de possibilitar, inclusive, esse acesso dessa galera que está em condições mais subalternas, né? Que estão mais vulneráveis. Então, o skate também tem que ter esse compromisso. O próprio mercado do skate tem que ter esse compromisso em colocar mais mulheres, em colocar, deixar uma coisa mais equitativa, considerando os vários marcadores. e não só isso, né? Agora a gente tem esse novo momento do skate olímpico, que acaba por ser uma novidade, né? Depois de tantas lutas, de tantos embates, de tantas polêmicas, agora parece que todo mundo gosta do skate nas Olimpíadas, parece que tem um... parece que criou-se um consenso. Então, o que a gente pode estudar desse momento e, sabe, verificar quais os impactos do skate olímpico nos vários níveis da prática, desde a cotidiana até a profissional. E a própria profissionalização do skate, sabe? Pensar uma reflexão mais sociológica em torno do skate como profissão. Porque tem muita coisa que é um tabu ainda no âmbito do skate profissional. Por exemplo, quanto que ganha um skatista profissional? Qual que é a média de salário? Parece que tem um tabu intenso que ninguém compartilha... Mas ela já falou, mas ela já falou lá no canal dele. Ela é louca, hein? Verdade, verdade. Mas você já parou para pensar que como esse tabu em torno da divulgação do próprio salário, dos próprios ganhos, isso ajuda a fomentar uma assimetria, uma desigualdade entre os próprios profissionais? Sim. Então, assim, se os profissionais tivessem a mínima consciência e começassem a debater melhor tudo isso, talvez o piso de um profissional seria diferente. então cabe, sabe, um tipo de reflexão assim, inclusive para colocar melhores condições para os profissionais que dão muito lucro para diferentes empresas, mas muitas vezes o cara... CLT hoje em dia é quase impossível. Às vezes o cara nem meia é, sabe? Ganha peça para trocar por... Sei lá. É, fazer caixa dois, né? É. Eu lembro no surf um tempo atrás assim, que tinha uma mina que era a mais a melhor do mundo assim, uma das mais cabrenas de todas era a Tita Tavares. Eu lembro dela falando até... Mano, não precisa nem ir para o surf, pode ir para o futebol, a Marta, que ela é maior... Ela é bem atuante nessas questões aí e ela vai para o jogo, vai tirar foto, cobre o patrocinador da seleção. Então, tipo, não é só no skate, o skate faz parte do mundo real, no skate tem todos esses problemas também, só que a galera parece que prefere não falar, prefere falar que está tudo bem, que o skate é uma família, igual você falou, e tem tudo isso sim. A gente vê, a gente sabe que tem tudo isso porque ainda é destaque quando alguém age contrário a isso. Por exemplo, pega uma mina preta e traz para o time da marca. tipo, ganha uma atenção ainda, tá ligado? O que é importante tem que fazer, mas só o fato de estar ganhando atenção ainda é porque não tem muita, tá ligado? Então, você tem que... É uma luta diária ali de levar o assunto até onde ele tem que chegar, né, velho? Cara, você pega a revista Trasher, acho que foi em 2013, a entrevista do Nigel, não sei se vocês lembram dessa entrevista. Eu lembro. Sim, que skate não é coisa de mulher. Skate não é coisa de mulher, tá ligado? E quem colocou com isso foi o Jake Phelps. Então, às vezes, fica numa determinada atitude de ser punk, sabe? Uma atitude preconceituosa, mas, cara, é uma tremenda bizarrice, sabe? É uma infelicidade do cara dizer aquilo. Sim, com certeza, né? O que mais, Mug? Seu caderninho aí. Não, o que eu quero falar é que eu acho da hora, porque o Jean, o Léo Brandão, toda a galera que estuda skate, eles conseguem defender a gente quando vai, que nem agora o esporte, né, olímpico e tal, beleza. Aí vai ter um texto da Folha, vai ter um texto do Estadão. Quem que eles vão chamar? Eles vão chamar vocês, que é mídia, tal, né, sei lá, 100% e tal, e vão chamar os caras que é acadêmico, velho. E aí, se for o Jean, se for o Léo Brandão, a gente tá bem representado, porque é uns caras que é do skate mesmo, sabe? Então, mano, eu acho que vai é acadêmico com respeito essa palavra. Eu lembro, uma historinha, uma pequena historinha, na pista do Cris, ali no Brasil Skate Camp, ali na, aqui no Engenheiro Caetano Álvaros, não lá no acampamento, lá, na pistinha aqui coberta, colou o time da Nike, veio os gringos, o Paul Rodrigues, a Eichod, mano, todo mundo, foi uma puta turma, rota pan-americana, acho, não lembro. E aí, eu fui entrevistar o, era um de cada vez, ia na salinha, aí entrevistava, aí saía, vinha o próximo skatista pra trocar uma ideia. E, eu lembro que, tinha um cara do, da Globo lá, que tava entrevistando também, porque era a Nike e tal. E aí, eu fui, eu entrevistei o, o Theoretis Beasley, antes dele. E aí, eu falei, mano, Baker 3, não sei o que, e aí, beleza, eu entrevistei o cara, a coisa que eu menos falei foi da Nike, acho, porque eu falei de Baker, falei de um monte de coisa, mano, que, das minhas lembranças, da minha experiência pessoal. E aí, beleza, aí saiu, a gente tem as entrevistas e tal, mas aí saiu na matéria do, do Globo Esporte lá, falando, Theoretis Beasley, conhecido pelo Baker 3, não sei o que, eu falei, esse maluco, ele roubou a minha entrevista, tá ligado? É, total, mano. Ele roubou, ele, porque tava junto ali, tá ligado? Era um de cada vez, e tava junto, então eu ouvia a dele, ele ouvia a minha, e aí, mano, eu falei, não tem problema, mas, sei lá, põe um link aí, pra Black Media, de algum jeito, pra, pra, pra dar uma visibilidade legal ali, já que você roubou, a, a minha, lembrança do Baker 3, com o Tiotis Beasley, criancinha, você vai roubar a minha ideia, e fingir que você já sabia disso? Dá um link aí, põe um link lá pra Black Media, mas é muito louco isso, porque, era um cara que não sabia nada, ele só tava perguntando, o que você acha dos skates nas Olimpíadas? Como vai ser? Como vai ser? Era só isso. E aí, se ele vai ler a entrevista dele, tá cheio de, Baker 3, de Mind Field, não sei o que, tudo coisa que ele ficou ouvindo eu falar, tá ligado? Então é importante ter o Jean, ter o Léo, ter os caras que, eu acho muito importante, que são chamados pra essas coisas, pra, pra gente tá em boas mãos, né, mano, porque se não... Tipo assim, uma parada, mano, que eu não falei aqui, esse livro que você mostrou, esse livro a gente mostrou lá na prefeitura, lá, quando, eu e o Formiga entrou lá, vai, a gente mostrou isso, a gente mostrou, os caras ficam de cara, mano, porque tem um capítulo aí que fala do vale, os caras veem, nossa, é um livro? Caramba, alguém estuda o vale pro skate? Sabe, é muito representativo assim, mano, então a gente tem que se apoderar disso, pra, pra gente ficar mais forte ali, né, São documentos históricos, né, tipo, não só pra, sei lá, chegar de frente com o poder público e tal, mas pra deixar registrado nossa história através de vários pontos de vista, através de várias linguagens diferentes, né, tipo, uma coisa é a gente fazer vídeo de skate, fazer um texto na Black Media pro público do skate, outra coisa é os caras fodas inteligentes como o Jean e o Léo escreverem coisas bonitas, com palavras difíceis sobre o nosso skate, é importante ter essas visões diferentes. Mas não apenas isso, mas o trabalho que vocês desenvolvem na Black Media, que tem um apelo não apenas visual, mas também um apelo em torno das ideias, isso representa uma camada mais profunda no universo do skate, de modo que esses que estão chegando agora muito empolgados com o skate olímpico, eles não vão tardar pra dar esse passo rumo ao, digamos, como esse skate mais underground. Então, a coisa, o mainstream e o underground não é algo dicotômico. Sim. Sabe? Quem tá no underground, por mais que critique, se vale do mainstream, e quem tá no mainstream, em algum momento, o cara coloca um pé no underground do skate, né? Então, uma coisa alimenta a outra. Então, assim, esse posicionamento, as narrativas que vocês constroem, ajuda a equilibrar um pouco esse momento que o skate tá passando, né? De extrema espetacularização. Então, eu vejo, às vezes, algumas pessoas têm uma visão meio pessimista em relação ao skate olímpico, mas eu vejo que todas as suas frentes, elas vão ser fortalecidas a partir de agora. Eu acho que tudo vai caminhar pra um certo fortalecimento, e não numa anulação de uma pela outra. Porque, por exemplo, se a gente for pensar pista de skate, agora a gente tá nessa esportivização, cada vez mais investimentos em torno de pista, só que isso não vai tirar o skatista da rua. Quanto mais pista fizer, mais skatistas vão surgir vindo dessa ideia espetacularizada, vão primeiro pra pista, só que daqui a pouco vai ver um vídeo de skate, vai pegar uma revista de skate e a rua. Ou seja, o cara vai pra rua. Entendeu? Então, é interessante pensar justamente que a potência do skate reside nessa contradição. Então, quanto mais contraditório o skate é, mais interessante ele é, e mais a gente é apaixonado por essa prática. Então, o próximo vídeo dos Flanantes, contradições. Em dezembro, na Black Beach. Bom, o Jean, isso que você falou aí, não é que vai acontecer, foi quase imediato das Olimpíadas, de tipo assim, a Raíssa mudou o skate aqui no Brasil agora, de um jeito que, se você vai na pista, você sente a alma da Raíssa pairando assim sobre, porque o que tem de criança andando por causa dela, porque foi por causa dela. E outra coisa, por causa do maior evento esportivo do mundo, que são as Olimpíadas, as Skate Shop, Core, Raiz, do Miolinho, estão vendendo mais, tá ligado? E foi imediato, foi imediato esse efeito. Tipo, imediato mesmo do dia seguinte, assim, tá ligado? Todos os professores de Skate estão com a agenda lotada, pista cheia de... E os professores de Skate são do Core, são do Miolo. Você falou, o mainstream alimentando o underground de alguma maneira, né? Tipo, a galera que dá aula de Skate ali, os professores, a gente sabe que, mano, são os caras correria, Skatista, amador ou profissional, enfim, o cara que, a maioria deles são caras que estão no Core ali, e, enfim, essa retroalimentação ali, um alimenta o outro, um... Você falou, eles estão muito ligados, né? Parece que são coisas totalmente opostas ali, mas tá tudo muito, muito conectado, né? E acho que o Skate, porque pouca gente sabe, mas o Skate tá confirmado nas Olimpíadas só na próxima, em Paris. Na outra, já não tá confirmado ainda, muito provavelmente vai continuar, porque foi um bagulho que explodiu demais, assim, foi o mais comentado de todos os esportes, a Raíssa foi a atleta mais comentada das Olimpíadas, então, provavelmente vai continuar, mas confirmado mesmo, ele tá em Paris, só, na outra, que eu não lembro onde é, ainda tem, mas vai continuar, tá ligado? Por exemplo, acho que teve o... Acho que o beisebol já não vai ter, enfim. E eles têm que ir pra Paris, e eu... Será? Pandemia... Leva eu, por favor. Leva eu, o Jean. Tem como? O Murilo tem que fazer um vídeo lá, o Jean vai ter que estudar em campo. É, eu acho que o vídeo do Murilo, A gente vai ter que fazer a cobertura. Esse vídeo do Murilo tem que ter imagem de Olimpíada, ou contradições, entendeu? Ele vai lá, vai filmar os caras na Olimpíada, depois o Didi mocado ali... Imagina filmar na pista da Olimpíada, mano, de Fichy Eye, que estranho. Agora é a pista do Mainstream pra prover o Underground e chegar até Paris. É, seria legal uma espécie de uma contra Olimpíadas, né, porque ao mesmo tempo, numa cidade sede, tá todas as estrelas do skate ali, nas ruas, fazer tipo um Copenhagen Pro. Não é, deixa eu falar, esses dias, esses dias eu já corrigi o Moog, porque nós somos velhos, e aí, quando a gente vai falar Copenhagen, a gente fala Copenhagen Pro, é Copenhagen Open o nome. Open. O Pro é coisa de velho, que tá na memória, não existe mais o Pro. Já era, velho Open. Mas imagina, imagina isso, mano, imagina o choque, que tipo, que ia ser, e tipo, beleza, vai ter, porque as próximas Olimpíadas é em Paris, dá muito bem pra fazer isso daí que você tá falando. Tem pico, hein? Imagina, tipo, tem as Olimpíadas, a cidade vira um caos por causa desses skatistas, velho. Ia ser foda pra caralho. Capaz, hein? Tem tempo até lá, né? Dá tempo de organizar essa zona aí, hein? Da hora. Da hora demais. É isso, pessoal. Quer falar mais alguma coisa? Quer deixar um recado final aí? Murilo, o Jean, por favor, sintam-se à vontade, Black Media é de vocês. Tá certo? Ah, eu agradeço aí, velho. Eu queria avisar que a gente vai movimentar um monte de coisa esse ano aí, hein? Passando a pandemia, tamo, já falei pro Mugui, a gente vai ter um espacinho pra criar ali na Ville Tororó, é um pico ali no Bixiga que eles estão... Já tem, né? É, a gente já tá indo lá, às vezes, eu ainda não divulguei por causa do Táticas, tamo ainda nessas, mas logo menos a gente vai começar a fazer coisa lá, vai ser tipo uma salinha, vai dar pra fazer oficina de vídeo, aí vai dar pra passar vídeo lá fora, sabe? A gente vai ter um ano pra usar lá e, porra, convidar todo mundo pra ir conhecer quando melhorar a pandemia e todo mundo vacinado já, né? Vocês também, colar lá pra fazer coisa junto, né? O Jean, quando vem em Sampa, esse recado. Pô, a gente pode ir, então? Que legal. Lógico, pô, é pra ir, caramba. Obrigado. Você pode ir na Black Media também, tá? Ó, sempre bom, caramba. Tem que apresentar o comprovante de vacinação, senão a gente não tem que entrar. É, tá certo. Fala aí, Jean, antes de dar o seu tchau, o que você tá fazendo no momento aí de... Tá produzindo alguma coisa? Tá estudando que nem um condenado? Como que é? Raul Ferro. Cara, eu tô, eu tô numa rotina muito louca, né? Porque eu sou professor aqui na Universidade Estadual. Sim. Eu dou aula tanto na graduação quanto na pós-graduação, né? Então, é orientação de mestrado, é orientação de iniciação científica, é fazer pesquisa, é reunião, aquelas burocracias todas. Então, é um ritmo muito intenso. Agora, em termos de pesquisa, o que eu tô trabalhando recentemente é sobre o Vale do Anhangabaú, a reforma, né? Eu acabei de terminar um pós-doutorado aí na USP sobre isso, né? Sobre o impacto da reforma do Vale. E agora, né, eu finalizei um texto mais sociológico sobre isso e eu quero escrever sobre essa resistência dos skatistas, né? E, ao mesmo tempo, essa mediação com o poder público, reconstituir tudo isso, tratando especificamente sobre o Anhangabaú. Então, minha rotina tem sido essa. você gosta? Você gosta? Você gosta do que você faz? Fala pra mim. Eu gosto. Eu adoro essa vida, essa rotina acadêmica, ler, escrever, refletir, falar. Então, é o que me dá prazer, né? Tá voltando a andar, né, Gio? Você tá andando assim. É isso, Gio? É, viu as imagens ali. Ele é mocado, ele é mocado, viu, Felma? Mas ele vai dar flip-crute esse ano. Eu ia falar isso. Cadê? Não, agora eu tô andando escondido. Eu vou, geralmente, na hora do almoço, na pista, não tem ninguém, só eu. Mocado! É, mocadão. Aí, ganhando um pouco mais de confiança, né? Porque... E leva, você leva a outra camiseta pra dar aula ou vai dar aula depois com a mesma que tava andando? Ah, não, não tem como. Aqui onde eu moro é muito quente. Então, é importante. É impossível. Se não, o Jean, você pode vir na minha sala, por favor, os alunos? Estou reclamando um pouco. Imagina. Mas, pô, galera, tô com saudade de vocês. É, mano. Eu saí de santo, né? Eu vim pra Minas, morei quase 10 anos aí, vim pra cá, pra Minas, de novo, em 2016. E, por conta da pandemia, não voltei. Tem mais de um ano. Eu tô sempre aí, então, esperar melhorar a situação pra gente, pra eu conhecer o espaço Black Media. Por favor, né? Conhecer aí o Flanantes lá na Vila Itororó. E a gente continuar aí com a, com as nossas interlocuções, né? A gente já se conhece aí desde 2008. O tempo foi bom naquela época, sem muita preocupação, né? Trabalhava e andava de skate. Não, trabalhava com skate e andava de skate. Era só isso. É, e não só isso, né? Era o momento que o país tava passando por um certo avanço, né? Premiere toda semana, lançamento de não sei lá o que toda semana. Então, foi uma época boa pra curtir. É, não vamos ficar falando muito que eu não quero chorar de saudade. muito obrigado, pessoal. Quer dar um tchau aí, Mugel? É isso aí. Não, só agradecer Murilo e Jean pelas ideias e por não só, sei lá, andarem de skate ou fazerem pesquisas acadêmicas, mas colaborarem com a construção de um cenário de skate brasileiro mais, sei lá, mais robusto, mais fortalecido das coisas que a gente acredita. Então, obrigado aos dois. É nóis. Tamo junto, todo mundo nessa. Só uma questão, Fel, se caso alguém tiver interesse em verificar o meu trabalho, a minha dissertação de mestrado e a tese de doutorado, é só ir no repositório da USP de tese e dissertação e baixar lá, gratuitamente. Não, não tá disponível. Não, você vai ter que ser mais... É, você vai ter que dar... Põe o link no YouTube, pô. Não vira? Põe o link. Dá pra pôr o link? Quem quiser baixar, dá na descrição no YouTube. Se você estiver vendo esse programa aqui no YouTube, o link tá aqui embaixo. Se você estiver ouvindo no Spotify, Deezer e etc., você vai ter que ir no YouTube ver o link. Certo? Mas eu acredito que se você procurar também, repositório USP Giancarlo Machado. Deve achar também. Joga o meu nome lá no Google Escola e encontra. Exato. Certo? Tá a hora. Muito obrigado, senhor. Valeu então, galera. Então dá tchau aí que eu vou desligar, hein? Tchau. Tchau. Valeu. Valeu. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL